e fala aí meu amigo vamos falar de ações que paga dividendos mensal ação de um grande banco maior banco da América Latina e que pode valorizar 56 por cento se interessou por esse tema então já deixa aí o seu joinha e eu sou Peterson Siqueira vamos falar então do Banco Itaú a ação selecionada é YouTube 4 tô vendo aqui uma matéria publicado num site de notícias e fala o seguinte ação do Itaú YouTube 4 está atrativa e pode saltar 56 por cento bom vamos falar então desse banco aqui para ver se realmente ainda tem campo para crescer se vai valorizar ou se não então aqui uma casa aqui revisou as projeções para os bancões porque bancões porque temos a os bancos pequenos bancos digitais por isso estão chamando aí Itaú Bradesco Santander Banco do Brasil de bancões tem daí os bancos pequenininhos por exemplo aqui o Banco Pan outros bancos que eu vou falar aqui no decorrer deste vídeo aqui vou citar outros bancos e alguns índices deles estão aqui a revisou diz que é um favorito e ação então estabelecendo 36 37 reais para o preço alvo com potencial de 56 por cento em relação ao último fechamento então preço alvo 37 reais e quanto tá custando Itaú hoje tô olhando aqui o Itaú tá custando 23 reais e 62 tá então veja só a cotação hoje a 23 reais então gerando aqui um preço alvo de chover de novo 37 então veja só potencial de valorização de 56 por cento vamos ver quais são as justificativas para esse potencial de valorização segundo aqui a tal 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 o resultado do primeiro trimestre do Itaú será ligeiramente positivo em virtude do forte crescimento da carteira de crédito e da margem financeira além aqui de clientes os analistas esperam que mantenha compensando trimestralmente a margem de 50 por cento no mercado realmente o banco então é um grande banco e aqui no site aqui dessa notícia eles continuam justificando e aí é o seguinte então tá então quer dizer que se eu comprar ação de banco Itaú eu vou ter esse potencial de valorização quando ele fala no potencial de valorização aqui ele tá falando no potencial de valorização das cotas das cotas porque você vai comprar por 27 as por 23 ação vai chegar 37 você vai lucrar só que o que eles estão fazendo aqui talvez seja a algo estimulante aos traders a quem pensa em comprar barato e vender caro mas o Itaú se você tem essa ação na carteira durante muitos e muitos anos você se beneficiou como acionistas olha só vamos pegar aqui o gráfico de cotação de Itaú vou abrir aqui para você voltando para você voltando nos últimos voltou até o ano de 2000 então é um gráfico aqui bonito com valorização vamos supor então que você lá no ano de 2000 resolveu entrar no banco Itaú quanto você teria pagado numa ação de banco Itaú você teria pagado 80 centavos tá e se você não fez nada pegou por exemplo 30 mil reais comprou Itaú a 80 centavos deixa eu ver aqui quantas ações você teria comprado se tivesse pegado por exemplo 30 mil reais fazer uma conta de bar aqui uma conta rápida então 30 mil reais dividido por 80 centavos você teria comprado 37 mil e 500 ações 37 mil e 500 ações de banco Itaú essas 37 mil e 500 ações no preço atual de hoje a 23 reais vamos arredondar 23 23 reais então você colocou 30 mil reais e no ano 2000 e não fez nada só só deixou lá em vez de comprar um carro ou algo da época que dá para comprar com 30 mil reais comprou ação hoje teu patrimônio estaria em arredondando a 23 reais oito cento e sessenta e dois mil e quinhentos oito cento e sessenta e dois mil e quinhentos quase um milhão de reais então se no ano 2000 você pegasse 30 mil reais colocasse e não fizesse nada fosse dormir fosse brincar viajar trabalhar hoje você teria oito cento e sessenta e dois mil reais em ações em patrimônio mas aqui tem uma maravilha aqui tem uma maravilha qual é a maravilha dos proventos de dividendos então imagina que você tinha 37 mil ações no ano de 2000 e eu tô vendo aqui os dividendos que foram pagos não veio aqui voltar até o ano 2000 então ano 2000 já vinha pagando dividendos deixa eu pegar aqui a e Itaú paga dividendos mensais em todo mês tem dividendo então já no ano 2000 você teria recebido aqui juros sobre capital próprio todos os meses aqui no valor de 07 007 007 007 vários dividendos de 007 um dividendo de dois reais e noventa e quatro no ano de dois mil olha só já no ano 2000 a pagou dois reais e 94 você pagando oitenta centavos pagamos numa ação e foi pagando dividendos muito 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 dividendos aqui e aqui pagando dividendos muitos dividendos agora já no ano de 2022 já pagou juros sobre capital próprio várias vezes tá e no ano passado no ano 2021 pagou dividendos várias vezes deixa eu estiver aqueles dividendos assim robustos deixa ver se encontro algum aqui e teve um de 26 centavos no dia 19 do 11 esse daqui é robusto é mais de centavos deixa eu ver se teve mais algum aqui no ano de 2021 ano 2021 foi um ano muito bom não para dividendos tá inclusive o governo impediu alguns bancos fazerem pagamentos de dividendos mas mesmo assim pagou aqui então esse dividendo aqui de 21 centavos 26 centavos na verdade 26 centavos e continuou pagando dividendos tá então todos os meses quem comprou ações de Itaú quem comprou ações de Itaú ganhou na valorização da cota e ganhou também no recebimento de dividendos então quando você se torna sócio de uma ação como essa aqui do Banco Itaú que é muito muito boa né muita gente gosta de Itaú então entre os setor bancário tem o Itaú muito bom paga dividendo mensal Bradesco paga dividendo mensal Santander trimestral dividendo o Banco do Brasil é dividendos trimestral também então esta esses analistas que fizeram essa projeção aqui da valorização do Itaú estão vendo aí uma perspectiva no cenário econômico estão vendo uma perspectiva na procura do papel estão aqui dizendo que é atrativo então se você quiser dar uma olhadinha aí realmente no Banco Itaú você vai ver que é um grande banco e o setor bancário além dos bancões tem outras infinidades de bancos por exemplo aqui intermediários financeiros vamos ver aqui por exemplo aqui tem o Banco Paine custando R$1,10 tem aqui o Banco BMG custando R$2,47 então tem aqui bancos para todos os gostos tem como você entrar numa ação do setor bancário pagando R$1 e a mais cara aqui hoje é o Banco do Nordeste custando R$68 então veja temos muitas ações do setor bancário e qual é a mais barata? Vamos ver aqui a mais barata hoje um dos bancos mais baratos é o Banco do Brasil tá? Banco do Brasil é um dos bancos mais baratos dos hoje para se investir segundo uma pesquisa que acabei de fazendo aqui pelo indicador de PL Banco do Brasil com PL de R$4,69 agora eu quero que você me conta aonde você investiria em Banco Itaú ou em Banco do Brasil? comenta aqui embaixo deixa um oi pet estou aqui e te vejo no próximo vídeo